Gringo Me gravou Eu possoге en״ Se ele recebo Me brasou Me casou Me俺 para Ens Hell Não tetá Se ele não som Se ele está Se ele não Se ele não Me I I I I E no final de noite, descalço ou adianto que tava no chão Acaba pisando, é um falso que forra no erro O gringo mais parece uma criastinha Mexe cedo, mexe esquerda, mexe não sabe quem Se vai, diz que dá outra reja e dá dois de pé Se vai subir ou vai descer Vai dando no meio, vou voltar Fez um preceito feito, chancho, vou voltar Ache que se for beber Uma cachaça muito forte vai se resolver Vai chingando um pouco mais, já no restinho Vite como a Angelina e o meu gostar Apega o bebê, o boshiba Oh, quem não tem, imagina Parece já que é para geral Alepa o emperecina Oh, cuidado, desatina Parece que não vai mais parar Gringo pra dançar forro e samba Parece que não sabe quem come poeira Beijando no pé e no irmão Só sorrir, rotopia a noite inteira O gringo quando cai na casa Maraca, tu chachas o chão de cafiera Pisando no pé e de moça E só sorrir, quebra quase a noite inteira O que todo gringo sabe Amigo que quer até lá Mas acaba ficando Pedido, que samba não é walk and roll E no final da noite Descansa, achando que tá dando show Acaba pisando Em fãs, o que forro não é walk and roll O gringo mais parece Eu maquiazinho É de cego, mas espero Mas tu sabe quem Se vai esquivar ou ter medo Já é da doce a pé Se vai subir ou vai nascer Vai no dedo, meio, volta Mas o bêzinho do peito Tanto volta Achei que sem falta é Uma gachada muito forte Vai se resolver Vai te quedo um pouco mais Tchau, mano, estira o bicho Como a angelina é fogata A pecau é viruxima O que o vento imagina Parece já caem para a janela Alemão é teneis Cuidado nessa china Parece que não vai mais parar Gringo, tá na papo Gringo, tá na papo Gringo, tá na papo Viva o bicho Obrigado.